Bolsonaro É o que? Esse é um presente pra ele Calma o coração Chico Calma o coração Amor Um dia eu farei Um poema como tu queres Um dicionário ao lado Um livro de vocabulário Um tratado de métrica Um tratado de rima Terei todos cuidados Com meus versos Não falarei de negro Nem de revolução De nada que falo do povo Falarei contritamente de Deus Do presidente Da república Como poderes absolutos do homem Mas meu amor Neste dia Mas neste dia Eu serei um grande Filho da puta Filho da sua maria Filho da sua maria Um abraço Um abraço Um abraço Tchau que rei Um abraço Um abraço